Música O nosso vídeo de hoje é Curiosidades E o tema é Rayman Um personagem que foi criado há 20 anos E é querido E foi muito pedido por vários inscritos O personagem Rayman Foi criado pelo designer de jogos Michel Ancel Seu interesse por jogos começou na infância Quando aos 8 anos de idade Teve contato com jogos de videogame Assim, com 13 anos de idade Ele começou a criar jogos de lógica simples E criou seus primeiros personagens Contratado pela Ubisoft no final dos anos 80 Ao mostrar seu talento em seus trabalhos Em 1992 Ele ganhou a oportunidade de comandar um projeto de um jogo Ele resolveu desenvolver um game Sobre um personagem que ele já tinha criado há alguns anos O Rayman O nome do personagem é uma referência Ao nome do software de Ray Tracing Utilizado no desenvolvimento do primeiro jogo Rayman, originalmente, teria braços e pernas Contudo, eles eram complicados de animar e renderizar dentro do jogo De maneira fluida Foi tão decidido Que o personagem não teria membros A ausência de membros Permitiu que eles explorassem Novas jogabilidades Como o soco à distância Além de fazer com que ele apresentasse Uma animação bastante dinâmica A história do jogo, inicialmente, era bem diferente Através de revistas de jogos da época Que possuíam informações Sobre o título que seria lançado Havia descrições Sobre um enredo completamente diferente Daquele que conhecemos do jogo Rayman E que provavelmente Eram de uma versão inicial do game Nele, um garoto de 10 anos Chamado Jimmy Teria entrado por acidente Em um mundo que existia dentro de um computador E um poder maligno Estaria destruindo este universo E Jimmy deveria tornar-se Rayman Para salvar o dia Provavelmente esta ideia foi abandonada Já no início do desenvolvimento Em julho de 2010 A revista francesa Pix and Love Contou que inicialmente Em seu desenvolvimento O jogo Rayman Era planejado para ser lançado Para o Super Nintendo Nesta época Era planejado Para o game ser cooperativo Entre dois jogadores Sendo que um controlaria Rayman E outro Uma versão feminina do personagem Esta versão já possuía Boa parte da aparência Do personagem Rayman Definida E de outros elementos E personagens Esta versão Chegou a ser concluída Contudo Com a chegada Dos novos consoles Com o melhor processamento gráfico Eles resolveram Retrabalhar no jogo Para lançá-lo Para as plataformas Mais recentes Que viria a ser O Rayman que conhecemos Isso permitiu Que o jogo Pudesse ter animações De 60 frames por segundo E o uso De até 65 mil cores Para deixar Os movimentos Dos personagens melhores Eles chamaram Profissionais De uma empresa De desenho animado Para trabalhar Nos gráficos E animações A trilha sonora Foi composta Pelos músicos franceses Frederic Pradoz E Remy Gazelle Segundo Michel Ancel O conceito de mundo E de personagens Do jogo Rayman Foi baseado Em contos russos Chineses E celtas Que ele tinha lido Quando era criança O aspecto De desenho animado Do jogo Tinha sido baseado Em desenhos Criados por Tex Avery Como Pernalonga E Patolino Parte da personalidade Do personagem E de seu senso De humor Foram inspirados No personagem Indiana Jones Rayman Em 1995 Ganhou dois prêmios Melhor música Num jogo De CD-ROM E melhor animação Na Electronic Gaming Monthly Video Game Awards De 1995 Ao longo do tempo Que os jogos Foram sendo lançados A história Da origem de Rayman Mudou de um jogo Para outro Na versão Do manual Do jogo Rayman 2 The Great Escape É contado Que ele foi encontrado Em Glade of Dreams Por pescadores Em uma praia Depois de uma grande Tempestade Enquanto Que em Rayman Origins No trailer Mostrado na E3 De 2010 E no manual do jogo É contado Que Rayman Foi criado Por ninfas Feito de Luns E enquanto Estavam criando Rayman As ninfas Foram distraídas Por galinhas Zumbis E acabaram Perdendo parte Dos Luns Que seriam usados Em seus membros Por isso Ele não teria Braços Nem pernas Não se sabe Se a versão De Rayman Origins Complementa Ou substitui Aquela Que é mostrada Em Rayman 2 Também Na versão De Playstation Vita De Rayman Há mosaicos Que você pode liberar No game E eles mostram Que Rayman Era careca antes E tinha uma esposa Porém um dia Uma colônia De pequenas criaturas Amarelas Subiram em Rayman E grudaram em sua cabeça A esposa de Rayman Se assustou Quando viu as criaturinhas E tentou cortá-las Com uma tesoura Rayman Assustado Tentou fugir Caindo em um penhasco Contudo Ele foi salvo Pelo seu cabelo Que lhe deu a capacidade De flutuar Já que giravam Como um helicóptero Rayman 2 The Great Escape Foi feito inicialmente Para ser um jogo De plataforma 2D Como o primeiro game Esta versão Tinha algumas novidades Como o uso De duas camadas De cenário Que você iria alternar Durante o gameplay Assim Havia o cenário Próximo da tela E outro que ficava No fundo Que poderia ser acessado Esta versão Contava com personagens Novos Como um robô dinossauro E os piratas Do espaço Já existiam Com algumas mudanças No enredo Quando os desenvolvedores Foram a E3 De 1996 E virou o jogo Crash Bedkut Mostrado ao público Ao verem as possibilidades Que o ambiente 3D Trazia Mudaram o projeto Para tornar a sequência Em uma aventura 3D Uma parte Deste estágio inicial Do jogo Foi mantida Na versão final Na versão do jogo Para Playstation Você pode liberar Você pode liberar um nível Em 2D do game Se recolher 720 luns amarelos O nome de alguns personagens Mudaram durante o desenvolvimento Globox Inicialmente Se chamava Glober Rizzle Beard Era chamado de Rizzle Face E os robôs piratas Originalmente Seriam empregados De uma ordem Chamada Da Aliança Misteriosa Que usaria as criaturas Do mundo de Rayman Em um circo Ou zoológico Inicialmente Rayman Origins Iria se passar na história Antes do primeiro Rayman E assim Contaria a história Do ponto de vista do passado Segundo o criador do game Boa parte de sua inspiração Para criar seus jogos Vem do mar Como ele vive Apenas 3km do mar Ele já praticou mergulho E teve contato Com peixes De criaturas marinhas E suas experiências Embaixo d'água Influenciaram Bastante os elementos E a arte Que seus jogos possuem Inicialmente Em Rayman Legends Cada fase Utilizaria Um estilo de arte Diferente E a premissa do jogo Seria de que Os protagonistas Tivessem ficado presos Dentro das pinturas Na Inglaterra Rayman É o jogo mais vendido Para a Playstation 1 Da história No manual Para as versões De Gamecube E Xbox De Rayman Arena Há a seguinte descrição De Rayman Profissão Herói lendário Curte Amigos Correr de manhã E lutar contra o mal Não gosta De bandidos E pessoas Pisando em seus pés E seu endereço É onde quer que ele seja necessário Rayman Já teve um desenho Baseado Nos seus jogos Foi produzido em 1999 Em conjunto com o lançamento do jogo Rayman 2 Foram exibidos na TV Apenas 4 episódios Que foram ao ar Na França Alemanha E na Holanda Também Junto com o segundo desenho Houve uma promoção Nos McDonald's franceses Em que figuras dos personagens do game Viriam com os lanches Em Rayman 3 Durante o primeiro nível do jogo Você pode Encontrar uma fala Que faz uma referência A série de jogos The Legend of Zelda Também neste jogo No nível Teen Z Highway Você pode encontrar Alguns easter eggs Interessantes Já no início da fase A palavra amor É em inglês Escrita no fundo do mapa E se prestar bastante atenção Verá entre o L e o O A Enterprise Nave que aparece na série Estadunidense De ficção científica Star Trek Na fase 8 Você pode encontrar Caixotes que ficam empilhados Na forma da Torre Eiffel A última frase do personagem Murphy Neste jogo É Te vejo em Rayman 4 Um título chamado Rayman 4 De fato Chegou a ser desenvolvido Em 2006 E nele Haveria áreas Do primeiro Rayman Também haveria um foco No personagem Dark Rayman Que teria um nível Dedicado a ele Rayman neste jogo Também teria a capacidade De mudar de forma Como no terceiro jogo De Rayman No final Este projeto Foi cancelado Rayman Legends Trouxe seis níveis Empolgantes Na qual você deve Seguir seu caminho No ritmo de uma música Algumas destas músicas São releituras De músicas famosas Como Blackberry De Ram Jam Eye of the Tiger De survivor De survivor Antisocial De trust Também há músicas Do próprio Rayman Como um remix Da música Land of the Living Dash Do jogo Rayman Origins Em Rayman Origins No mundo Deserto Dos desertores Você pode encontrar Níveis Onde vai tocar Esta música A música A música que toca Na fase É uma homenagem Ao monte Instrumentista brasileiro Hermeto Pasqual Segundo o compositor Da música Christophe Heral Ele admira Bastante o trabalho Do músico E usou ele Como base De inspiração Para uma parte Da trilha sonora Do jogo Inclusive comentou Que quando era Mais jovem Tocou a primeira parte De um concerto De Hermeto Pasqual O jogo Rayman Legends Traz muitos Easter eggs Em lute a libre Com fuga Em fiesta De los muertos Há um personagem Que ao cair em um poço De lava Faz um sinal de positivo Antes de afundar Em uma referência Ao exterminador do futuro Em 20.000 Luns Submarinos No nível Mansão Das Profundezas Você pode encontrar Vários personagens Que utilizam óculos Que aparecem Na série de games Splinter Cell Inclusive Há um troféu Cujo nome É uma referência Ao jogo Chamado Ray Splinter Que pode ser conquistado Caso você passe Pela fase Sem ser detectado O que coincide Com o estilo Stealth Do jogo Splinter Cell Também neste nível Há um momento Em que você deve passar Por uma série de lasers Isto é uma referência A uma cena do filme Onze Homens E um Segredo Em que em uma cena Um dos personagens Precisa passar Por vários lasers De uma maneira coreografada Para não esbarrar em nenhum Inclusive A trilha tema Do nível É baseada Na música Té à l'amante Dos franceses La Coussion Que é tocada Na cena do filme O que é tocadam A Abigail Comidać Foi Quintena Como Quintena Deixote O que é Em queim Deixote Veux Deixote Desf Deixote Hoř Deixote Em queimi Para finalizar por hoje, na Copa de 2014, Rayman foi o mascote oficial do time da França. E no jogo Watch Dogs, na descrição de alguns personagens, pode acontecer de aparecer a informação de que ele joga Rayman no smartphone. E caso você hackeie este NPC, seu celular vai tocar a música Land of the Living Dead, do jogo Rayman Origins. Música 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 Música